Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto da Ague Assistência Técnica de Sinop no Mato Grosso e estamos começando mais um BTV Bastidores da Viagem Eu não sei como é que está o ângulo da câmera, pessoal Primeira vez que eu estou fazendo isso Toquei meu celular ali no suporte E vamos ver se vai ficar legal esse vídeo aí Vamos trocar uma ideia agora Estou aqui na BR-163 Seguindo para Cuiabá Opa! O cinto de segurança Indo para Cuiabá É dia 18 Estou indo para Cuiabá Vamos dar o voo da terça-feira ao Tomec 2019 Primeira vez que eu vou lá no Tomec Vamos fazer Uma Deixa eu parar agora E vou testar O ângulo da câmera Como é que ficou Depois eu gravo um montão e não fica legal Já pensou? Deixa eu parar aqui Deixa eu dar uma olhada Como é que ficou o ângulo dessa filmagem aí Se ficou bom Eu continuo do mesmo ângulo Vamos lá Muito bem, pessoal E retomando o raciocínio Retomando o raciocínio Deixa eu arrumar o ângulo aqui Vai ficar isso aí Eu estou aqui na BR-163 Seguindo para Cuiabá Estou a 170 km de Cuiabá E hoje é quinta-feira santo Amanhã é sexta-feira maior Ou sexta-feira santo Como vocês já sabem Quem acompanhou o nosso canal O PDM Bastidores da Mecânica Eu vou passar Essa semana santa Na casa da minha mãe E com meu pai Com a minha mãe Minha irmã também vai estar lá Enfim Vamos passar em família A família A primeira família Que quando você casa Aí você tem a outra família Do casamento Que é a esposa A mulher A esposa E as crianças Muito bem Quando eu gosto Na minha opinião Essas viagens Solitárias Que a gente faz De vez em quando Assim É muito bom Por exemplo Esses 500 km aqui sozinho A gente vem refletindo Na vida Pensando nas coisas Pensando naquilo Que a gente deve fazer Ou não deve fazer Pensando na maneira De ser pessoas melhores O ser humano Tem que ser melhor Buscar Como diz a Bíblia Imitar a Cristo E o mais importante De tudo Nessa nossa caminhada Aqui É valorizar Aquilo que você tem Tem até um músico Que diz assim Quero que valorize O que você tem Você é um ser Você é alguém Você já percebeu Que a gente tem A grande mania E a reprovável mania De valorizar sempre Aquilo que a gente não tem Se você compra um carro Aquele carro Que você tem hoje Um dia Ele foi um sonho seu Um dia Isso mesmo Um dia Esse carro Moto Casa Celular Um dia foi um sonho seu E hoje E hoje você o tem Mas de alguma Por algum motivo Que a gente não consegue entender A gente não valoriza Isso é errado E quando você não se valoriza Ou melhor Não valoriza aquilo que você tem Você começa A trocar De Você começa A trocar Muito rápido Das coisas As coisas vão Te Satisfazendo muito menos É Em bem menos tempo Você perde a satisfação Nas coisas que você compra Em menos tempo É como uma criança Tanto saia com aquele brinquedo E uma semana depois Ou de isso Já não está mais brincando Não tem mais graça E aí você começa a menosprezar Aquilo que um dia Foi seu sonho Não pode ser assim O melhor carro do mundo Sabe qual é? O seu A melhor esposa do mundo A sua Os melhores filhos do mundo Os seus A melhor casa do mundo A sua também A melhor oficina do mundo A sua Ou a que você trabalha Da onde você tira o seu suor E é isso que É Eu falo até com um certo Na humildade Mas falo com orgulho disso Eu nunca fui mandado embora Toda empresa Eu quis sair Toda empresa Eu tive a proposta melhor Em outro local Eu fui buscar novos ares Enfim Eu nunca fui mandado embora Eu nunca Recebi aviso Nunca A não ser que eu Quisesse mesmo sair Mas fora isso Sempre graças a Deus Eu fui Pentei pra sair dos locais E esse tipo de comportamento Que eu Aconselho a todas as pessoas Qual que era o comportamento Que eu tinha lá? Eu Trabalhava como se eu fosse o dono Eu tentava fazer com que Se produzisse mais E melhor Com menos recursos Eu era sempre o primeiro a chegar E o último a sair Tratava os clientes Com muita atenção Com muita cordialidade Fazia o meu serviço Com presteza E acima de tudo Honestidade Porque o mecânico Ele pensa Que ele é inteligente Então na verdade Ele é o mais Abobado de todos E o que eu gostaria De falar sobre tudo isso É que todo mundo Ficou sabendo agora A gente viu aí Virou até meme Na internet A tal da Betina Que com 1.500 reais Dois anos depois Tinha um milhão E lá vai Em varada E por que Que as pessoas Caem nesse tipo De canto de sereia Caem nessa coisa Irreal Primeiro Você Você mesmo Qualquer ser humano Isso da natureza humana Se você sabe Que ali tem uma galinha De ouro Ou um pé De notas de cem reais Você vai contar Pra mais alguém Você vai contar Em suas prestações De Um plano Mágico De uma fórmula Aonde chegar Naquele pé De notas de cem reais Não Você vai guardar Pra você mesmo Isso é normal Quando eu perceber Essas Essas promessas No youtube De ficar rico Em pouco tempo Ficar rico Compre casas Pela metade do preço Tem um outro aí Que tem uma fórmula Dois aí Que ele manda As pessoas As pessoas Que conseguiram lá O número Que ele fala Em não sei quantos dias Fazem Lançamentos Vendem produtos Que não existem Gente Isso é picaretagem Você vender algo Que não existe Tudo bem Você vai fazer depois Vai entregar depois Mas pensa bem É ético É moral Você vender algo Que não existe O risco do negócio É esse mesmo Você monta uma empresa Você estabelece ela Você coloca produto Estoque Sem saber Você vai vender Então pessoal Valorize o que você tem Valorize o que você tem Essas propostas Mirabolantes de internet Ficar ricos Não existe Isso não funciona Aprenda uma coisa Você nunca pode pagar Pra trabalhar Toda vez Que você tiver Que pagar Pra trabalhar Saiba que existe Algo errado nisso O Telex Free Por exemplo Todo mundo lembra Você tinha que pagar Não sei quantos mil reais Pra entrar lá E ir postando mensagem E colocar pessoas atrás É uma pirâmide Uma pirâmide Por mais que você ganhe dinheiro É um dinheiro sujo Gente Desculpe As pessoas Que estão ouvindo isso Que investiram Por que é um dinheiro sujo? Porque as pessoas No final Lá da pirâmide Serão prejudicadas Devarão prejuízo E serão prejuízos grandes Eu conheço pessoas Que venderam até casa Pra botar Nessa Telex Free E logo em seguida A Telex Free Foi bloqueada Pela Justiça Esse solavando Lá da estrada A gente Tô Rodando Por uma Rotovia BR Pedageada Tá? Aqui tem pedágio Por incrível que pareça Coisa do Brasil Né? Você pagar pedágio E andar Numa estrada Cheia de Buraco E aí eu gostaria De falar o seguinte Não se compare Com ninguém Não se compare Com a Cristina Não se compare Com o vizinho Não se compare Com o seu irmão Com o fulano Com o meu tranco Seja você mesmo Dê o seu melhor Só isso Nada mais Você não precisa Mais do que isso Você não precisa Mais do que dar O seu melhor Quando você para De se comparar E viver a sua vida Você começa a ser feliz Porque a comparação Ela é mentirosa Ela te engana A comparação As pessoas que se comparam São fáceis de se enganar São fáceis de provocar Por quê? Porque se você se comparar Com O mecânico da sua idade Vamos lá da minha profissão Que ainda é mecânico Não montou a oficina dele Você vai sentir o cara Se você tem uma oficina Por mais pequena que seja Mas do outro lado Se você conhecer Outra 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 pessoa Que era mecânico E montou a oficina E está maior que a sua Ou já tem duas, três Ou tem uma rede De franquia de oficina Você vai se sentir Último dos homens Então Não se compare Com ninguém Não se compare Viva a sua vida Seja feliz Com aquilo que você tem Valoriza O que você tem Acho que está virando Deixa eu arrumar aqui Aí pegou Vamos fazer Isso aí é um Test drag Que a gente está fazendo Gravando No suporte Do celular E uma coisa Que me chama Muita atenção As pessoas Que compram Os planos Financeiros Das ventinas Da vida É que elas Dão o sangue E elas se dedicam Muito mais Nesse tipo De Pataquada Do que a própria profissão Eu conheço um cara Ele tinha uma auto-peça E a auto-peça dele Deu problema Diminuiu Ele abriu bastante filial E diminuiu Aí ficou só com duas Três lojas Enfim Está cuidando Está indo Mas só que na internet Na rede social Ele entrou Nessas empresas Que vendem produtos Naturais Não vou falar Nomes Só estou falando Betina Porque virou um meme E Ele fica postando Na rede social E chamando Para fazer teste Venha tomar um café Comigo Todo dia Quase Falando Lá do negócio Que ele pegou Para vender Que também é pirâmide Tem um produto Tem Mas é pirâmide Aí eu me pergunto E se ele tivesse Que colocar toda Essa aplicação Toda essa vontade Todo esse esforço Para cuidar Das auto-peças Será que não estariam Todas abertas ainda As filiais que ele abriu Ó Eu estou saindo Da BR-163 agora Vou entrar aqui Na cidade de Rosário Oeste Não chega a ser assim Cortar o caminho É mais para sair Do fluxo de carreta Aqui Se eu seguir Nós vamos pegar O trevo da Barra do Bugres Trevo do Do Tangará da Serra Aí embucha ali Carreta demais Esses nove eixos Carregando soja E mais um Pão de caminhão Para frente Aí A estrada também Não está muito legal Então eu vou por aqui agora A gente vai sair Lá no centro de Cuiabá Aí nós vamos sair Da BR E nós vamos pegar Uma EMT Acho que essa aqui Se eu não me engano É a EMT242 Qual a diferença BR e EMT Uma BR é uma rodovia federal E uma EMT É uma rodovia estadual O seu estado também tem Se você for de São Paulo É uma SP Se for do Rio de Janeiro É uma RJ Se for do Mato Grosso do Sul É uma MS Se for do Paraná É uma PR Se for do Rio Grande do Sul É uma RS E assim Sucessivamente A sigla do seu estado Aparecerá Do nome da BR Mais o número Respectivo Daquela estrada Aí será Uma estrada estadual Retomando O raciocínio O raciocínio Não sei se está gravando Por isso que eu peguei Minha faca de combate Aqui Para ver se eu refleto Mas ela tem o aço fosco É fosco E aí eu não deu para saber Se está gravando É só eu falar aqui Em 40 minutos Chega lá e não acabou Nada Imagina Estão passando a cidade de Rosário Oeste Estou pensando em alguma coisa aqui Para refletir Para me ver Se eu consigo enxergar Se tem que parar de novo E olhar Vai ter que abrir a porta Como é que eu vou saber Se está gravando Enfim Será Se ele tivesse colocado Todo o esforço Que ele está colocando Agora nessa função Que ele achou Que era melhor Que aquela que ele tinha Será que não teria Um resultado também Muito melhor Nas autopestas dele O que a gente precisa A gente É tratar todas as nossas coisas Como o primeiro amor Você lembra Quando você entrou Nessa empresa Que você está há 10 anos Você lembra Que você contou Para as pessoas Você celebrou Você ficou feliz Você não tinha hora Para sair Não tinha hora Para entrar Não ligava Para o salário Porque você estava Precisando Agora Que você tem Uma Uma renda MT-010 Rodovia Arilheite de Campos Cuiabá 98KM Você se lembra Pois então Volte a esse primeiro amor Cuide dessa empresa Como se fosse Tanto se você trabalha Ou se você é dono Cuide dela Com muito amor Porque eu conheço Empresários Que não gostam De ir para a empresa Dele mesmo Mas eu sei O que ele está passando O dia Uma época Eu passei por isso Estou 17 anos Dando a oficina E teve uma época Que eu passei por isso Não conseguia vir trabalhar O que eu fiz? Eu tinha 3 caminhões No ano seguinte Eu precisava de um motorista Em um caminhão Eu voltei nesse caminhão E fiquei 1 ano Trabalhando no caminhão Foi justamente 10 anos Após abrir a empresa Pensa numa Boa higiene mental Que eu fiz Melhor que terapia Peguei o caminhão E fui para a estrada Fui para a estrada De chão Atolava Ficava sem comer Fui para Goiás Dois do Sul Rodônia São Paulo Buscar carro Levar carro Enfim E aí Eu já gosto De dirigir Principalmente Em estradas Assim E mais Tendo como Atenuante Esse fato De Sair para Desestressar Muito bom Voltei renovado Com todo o gás Com aquela energia Que a gente precisa Do primeiro amor E a empresa Deu uma melhora Significativa Em tudo Eu cheguei Eu cheguei até Pensar Para arrendar A oficina Para os mecânicos E continuar Só o caminhão Só que quando eu voltei Para ver como é que estavam As coisas no balanço A gente tinha quebrado A oficina Naquele mês O mês tinha gastado Mais do que vendido Eu falei Você está vendo A importância Da liderança De saber Administrar Você tem que ser gestor Do seu negócio E a partir de dinheiro Você tem que cuidar Onde tem dinheiro Você tem que cuidar Você E se for uma pessoa Terceira Tem que ser de extrema Confiança Tem que ter comido Junto com você Mais De 5 quilos De sal Junto já Você entende Esse ditado Meu quilo de sal Junto Meu quilo de sal Junto Significa que Só a gente come De pitadas Então para você Comer um quilo De sal Junto com a pessoa Você leva muito tempo Então pessoal Às vezes A gente A gente Não coloca O esforço necessário Naquilo que a gente Já faz há muito tempo Casamento Por exemplo As pessoas As pessoas Estou parando aqui Para ver essa câmera Estou cismado Com ela Vou parar Para ver a câmera Espera lá Deixa eu ver Se está gravando TAL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. da cama, você sempre sai da cama, você vai, você acorda cedo e vai trabalhar, porque você tem uma conformidade, você tem um objetivo, você busca algo melhor na sua vida e isso está certo, o que está errado é você, quando você chegar no objetivo, logo em seguida você não menosprezado ou desprezado, curta ele, não tem problema algum você querer algo melhor, mas que desde que essa busca do melhor, não te leve a desvalorizar aquilo que está do seu lado, principalmente a família, como diz aquela frase sábio, você passa a vida inteira perdendo a saúde para ganhar dinheiro, depois perde o dinheiro para ganhar saúde, só que essa saúde que o dinheiro, entre aspas, traz de volta, não é a mesma, não é a mesma, vai ser uma saúde a base de remédio, de terapia, de consulta, de fisioterapia, de visitas ao médico, de remédios, não é saúde gente, não é saúde, é uma gambiarra que você faz na sua vida, então, viva o hoje, que amanhã Deus pertence, e como eu já disse, conte com a bênção de Deus, a bênção de Deus na sua vida é que faz toda a diferença, na vida pessoal, não existe sorte ou azar, existe bênção de Deus e você ficar surto todo mundo, entendeu? Quando você está na bênção de Deus, as coisas conspiram ao seu favor, quando você está surto no mundo e achando que você é o boi da cara preta, Deus fala, então vai meu filho, se vira, e aí, quando você está entre aspas, por conta própria, aí você tem consequência dos seus atos, e não sorte e azar, eu nunca vi ninguém plantar mandioca e nascer limão, plantar abóbora e nascer manga, plantar milho e nascer feijão, não, você vai colher aquilo que você plantou, tudo que você plantou de bom, vai retornar muito mais para você, isso é uma lei, isso é bíblico, né pessoal, inclusive, tratar os outros como gostaria de ser tratado, aí depois os gurus, os pensadores, os falsos profetas dessa vida, pegam princípios bíblicos, passam verniz de humanismo, solta na, na, o povo e o povo, ó, 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 mas não vê que isso é princípio bíblico, aquele ditado que diz assim, ó, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, você sabia que é bíblico? É um livro do Velho Testamento chamado Amorso, vai lá no capítulo Amorso 3, versículo 3, diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É a mesma frase, dita de forma diferente, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Você só anda junto as pessoas que estão na mesma sintonia com você, os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos, então gente, é verdade, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, voltando a falar dos profetas da riqueza da internet, por que que esse pessoal engana tantos e vende milhões aí, e dá BMW pra vendedora, cara, é a coisa, cada, cada, meu Deus do céu, cara, é impressionante, por que? Por causa do inconformismo, aí você vai lá e paga 7 mil, 6.997, é, eu vi o preço, eu fui lá ver o preço, 6.997, com 6.997, na oficina, você consegue comprar uma máquina ferramenta de balancear, ou, ou, tá, ou um elevador, ou dois carrinhos de mecânico, ou um jogo de ferramenta completo, às vezes o cara tá lá com a chave de fenda tudo quebrada a ponta, chave de boca desbocada, martelo torto, sem cabo, não tem um scanner na oficina, o elevador tá tudo rangendo, mas ele vai lá e paga 7 mil, num plano de ficar rico, lançando as coisas na internet, poxa vida, pessoal, prioriza aquilo que você sabe, e eu dei exemplos da minha área de atuação, tá, pessoal, eu tenho certeza uma empresa aqui com 6.997 reais, dá pra fazer muita coisa no seu ramo de atuação. E aí esse pessoal entra no inconformismo, promete esse rio de dinheiro, que isso não funciona, não funciona. E se você pensar, tem um monte de gente colocando essas fórmulas, esses planos, essas receitas, esses feitiços, né, em prática aí, é vendendo curso de inglês, vendendo curso de açougue, curso de churrasqueiro, curso de investir em imóveis, curso de leilão, isso tudo que eu já vi, tá, pessoal, tudo que eu já vi, curso de viagens, enfim, fazer, promover produtos, insights, é cada coisa, pessoal. Outra, outro absurdo, gente, criptomoeda. Cara, como que um ser humano consegue tirar um dinheiro limpinho do bolso e botar num dinheiro podre chamado criptomoeda? Me explica. Me explica, é um absurdo, gente. Ah, eu ganhei dinheiro com criptomoeda, você ganhou mesmo? Quanto que você tinha antes, quanto que você tem hoje? Ah, você aumentou o seu capital? Alguém foi lesado por isso? Alguém levou prejuízo por seu capital ter aumentado? Se aconteceu, dinheiro podre. Não tenha bênção de Deus. Ou todo mundo ganha, ou ninguém ganha. Ou todo mundo empata. Foi isso que eu disse pra vocês no vídeo, num desses vídeos do canal do BNM. É ganha, ganha, pessoal. Você ganha, o seu cliente ganha, o vizinho ganha, todo mundo ganha. Se não for assim, não adianta viver. E mais, pessoal. Essas empresas que vendem esses planos absurdos aí, de investir na bolsa. Seja corretor da bolsa, invista na bolsa, e não sei o que. Tesouro Direto, SA, não sei quem. Pessoal, você já fez alguma aplicação no banco? Chega no gerente, a gente manda uma aplicação. A gente chega, brilha o olho. A gente manda uma aplicação lá, um fundo. Experiência própria. Ah, esse fundo aqui tá dando... Chegou a dar picos de 4% ao mês. Pô! Põe aí. Ó, nos últimos 12 meses, rendeu 37%. Pô, louco. Já precisou você botar mil reais numa conta. Afinal do ano vai ter mil e quatrocentos, quase. Sem fazer esforço. Põe aí. Dinheiro que vai sobrando, tá, gente? Depois de 12 meses, eu tinha 870. 1.130. Mas o que aconteceu? Não, veja bem. A bolsa de Tóquio, que é uma desvalorização de nove pontos por semestruais. A Nasdaq sofreu com a crise do Vazio, da Vale do Silício. A greve dos roteiristas de Hollywood influenciou nas cotações da Warner Brothers. A bolsa de Chicago teve uma queda porque a safra de soja americana sofreu com a geada. A logística da BR-63 não levou a produção do Mato Grosso a tempo até a China. A China embargou navios do Brasil. A Rússia bloqueou carnes do Brasil. Vai ter sempre uma desculpa externa, claro, nunca dele, nem do banco, pra que você tenha perdido aquele dinheiro. E você vai fazer o quê? Você vai reclamar pra quem? Que bolsa de valor, gente, é terra sem lei. Tem ali. Ah, eu sou filho da minha mãe e por causa disso eu vou ganhar sempre. Não, você não vai ganhar nada. Você acha realmente que você, cuidando da sua vida, do seu serviço, vai pegar o dinheiro lá, vai pôr lá pra quem cuidar. Esse cara vai ganhar dinheiro pra você? Ele vai pegar o seu dinheiro, vai ganhar lá do outro lado, vai investir o seu ali, perde o seu ali e mantém o dele lá, ganhando. Assim. Eu falo isso porque eu vi acontecer comigo e vi acontecer com várias pessoas. É uma regra? É geral? Claro que não, gente. Existem corretores sérios que realmente te indicam. Mas você sabe mexer com a bolsa? A única bolsa que você conhece é a bolsa do supermercado. Então, larga a mão, pessoal. Cuida do seu negócio. Invita o seu dinheiro. É por isso que essas pessoas contam esses testemunhos de em dois anos 1.500 reais virar 1 milhão e lá vai a bolsa doada. E tem gente que acredita. Sem falar que era um estereótipo, né? Da menininha bonitinha, rica. E aí, tem um vídeo que ela fala, ah, aquela vozinha, vem. Olha, porque eu não sei quem, pessoal, não sei o que lá, que me, não contava comigo, achou que eu não consegui. Da minha idade, 22 anos. Rapaz, com 22 anos você ter 1.500 reais já tá bom. Você quer saber? Já valoriza isso aí. Se com 22 anos você tem 1.500 reais, tá muito bom. E essas pessoas acreditam. Aí você investe naquele fundo que ela investiu e fala, não, só rendeu aquele dia. O rendimento que eu tive foi naquele período. Porque naquele dia o governo anunciou um pacote econômico que sinalizou positivamente para os investidores internacionais. Mas hoje não. Hoje cortaram a alíquota do superávit primário e aconteceu de que os investidores recuaram. E você investiu justamente nesse período. Aí você tem que dormir com esse barulho. Então é isso, pessoal. Eu gostaria, eu quero realmente que vocês mantenham sempre a fé trabalhando. Que um dia você chega lá. Impossível, pessoal. Deus tá olhando. Deus é justo. Deus tá olhando o céu. Ele tá te vendo. Você tá trabalhando certinho. Buscando ser uma pessoa decente. Buscando ser uma pessoa boa. Pedando a sua família. Família é tudo. Família é tudo. Como que você destrói uma sociedade? Destruindo a família. A família é tudo, pessoal. Uma família bem estruturada. Eu vejo pessoas falando assim. Filho não segura casamento. Sério? O que é a coisa mais importante da sua vida? Pai ou mãe? A resposta? Meus filhos. Pois bem. Pelos seus filhos. Você não é capaz de se sacrificar? Pelos seus filhos. Você não consegue mortificar essa carne aí? E tentar viver com essa pessoa que você um dia jurou amar até a morte? Porque se pela coisa mais importante da sua vida você não se modifica, você vai se modificar pelo quê? Qual seria o agente motivador maior na sua vida do que os seus filhos? Que segundo você mesmo, são as coisas mais importantes. A não ser que seu umbigo seja mais importante que os seus filhos. Falando em casamento, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês sabiam que respeito é mais importante que amor? É. Respeito é mais importante que amor. Por quê? Uma pessoa que te respeita, você vai gerar... Esse respeito pode gerar amor. Uma pessoa que te respeita, esse respeito pode gerar amor. Mas uma pessoa que te ama e não te respeita, esse desrespeito vai matar esse amor. E aí você vai perdendo a chama. Vai perdendo o amor. Então o respeito é mais importante que o amor é um relacionamento. E não adianta você querer casar e viver na vida de solteiro. Não. Se você casou, você tem que ter uma vida de casado. Agora é uma só carne. E falando nisso, uma só carne. Já que você e sua mulher são a sua carne, você não tem mais sogra, né? Você agora tem duas mães. É. Porque se vocês são a sua carne, a sua mãe passa a ser mãe dela e a mãe dela passa a ser a sua mãe. E assim, essa história de sogra é invenção da mídia pra destruir famílias. Ai, minha sogra é terrível, terrível. Isso é uma programação da mídia, gente. Isso é uma programação da mídia. Eu sei que tem sogra cri-cri, mas é programação. Na minha opinião. Eu estou na minha opinião aqui, pessoal. São temas controversos. São paradigmas que você vai ter que quebrar, às vezes, pra botar em prática. Tente fazer isso. Tente quebrar esse paradigma. Um cliente. Um cliente antigo que você tenha. Mesma coisa. Você tem um cliente antigo. Ele pega. E a gente me deu um desconto. Rapaz, eu vou fazer uma compra grande esse mês aí. Você não consegue me dar 12% de desconto? E dividir em três vezes? Aí você, não, claro que não, rapaz. Você ainda quer dividir. Dividir não tem condições de dividir, não. Eu não posso dividir. Dividir tem que ser o preço normal. Um cliente antigo seu, que você sabe que não vai te abandonar. Aí você vai. Ah, tá bom. Então vai. Dividir em cinco, pelo menos. Ah, dividir em cinco. Ah, vai ter que ter uma correçãozinha. Mas tá, vou deixar o preço na mão assim. Ele vai embora. Não que ele foi embora, nunca mais voltou. Não, ele foi embora, fez a compra e terminou e saiu. Em seguida, chega um cara que nunca comprou de você. Que quer comprar bem menos pro seu cliente antigo. O que é que você faz? Uhul, meu patrão. Vem pra cá. Senta aqui. Vamos tomar um café. O que é que você quer comprar? Você quer comprar isso aí? Olha, hoje eu tô na promoção aqui, ó. Te dou 15% de desconto e te faço em cinco meses. Já percebeu isso? O cliente novo, o primeiro que você viu, que você não sabe se ele vai voltar, você dá um desconto maior e parcela mais do que pro seu cliente antigo. Trate o seu cliente antigo melhor que os novos. Se for pra você escolher. Mas, na verdade, trate todos muito bem. Mas as melhores condições devem ser direcionadas para os seus clientes antigos. Um cliente bem cuidado, ele produz pra empresa 328 mil dólares. Falei dólares mesmo, mesmo que eu vim num livro americano isso. Então você transforma em reais aí e vê ao longo dos anos quanto um cliente satisfeito pode te render de dinheiro. Falando em cliente, pessoal. Chegar uma pessoa, um outro cliente que você nunca viu na vida. Ele fizer um orçamento. Falando de oficina, tá? Aí você transforma. Eu sempre falo com oficina em mente. Aí você transforma a sua realidade. Se você for dono de loja de roubo, você transforma a sua realidade. Se você for dono de um posto de combustível, você transforma para a sua realidade. Se você for dono de uma farmácia, um mercado, enfim. São verdades, pessoal. Do mundo corporativo. Então, é aplicável em qualquer lugar. Já aconteceu comigo algumas vezes isso aí. E eu agora não faço mais. O cliente chegar, primeira compra. Ele chega, faz um orçamento. O orçamento deu mil reais. Aí ele insiste, insiste, insiste. Chora, chora, chora. Promete pra você que vai trazer mais carro. Pra fazer manutenção. Que tem 30 carros lá, não sei aonde. Na fazenda, não sei aonde pra trazer. Que vai pagar a vista. E que você tem que fazer um negócio pra ele. Porque vai pegar ele de cliente. E você vai lá e tira aí. O orçamento deu mil reais. Mas você faz a venda pra ele de 680. Você quase empatou na marra. Só pra pegar aquele cliente. Com a suposta proposta. De que ele iria virar seu cliente. E trazer mais serviço. Ou fazer mais compras. Eu já fiz isso algumas vezes. Sabe quantos desses clientes voltaram? Nenhuma. Todos eles fizeram um negócio comigo. Arrancaram meu couro. E deixaram quase no prejuízo. E nunca mais voltaram. São pessoas que você não deve ter dentro da oficina. Dentro do seu estabelecimento. Se afasta dessas pessoas. Você tem um preço lá. De prazo. A venda. Preço à vista. Preço à prazo. Esse aqui. Tá caro. Você chega. Você negocia a vista. No dinheiro. Como é que é. Dá uma entrada. Sem entrada. Se der pra você fazer. Você faz. Você tem o seu limite aí. Na sua empresa. Mas não vai fazer preços. Igual o prédio. Pra Deus. Igual o prédio pro pai. Que esse cliente não volta. Aprenda isso. Se ele começar a querer beber muito seu sangue. Pula fora. Você tem que ter um vampiro dentro da empresa. E se o cliente voltar. E for vampiro. Sai fora também. Ele vai acabar te matando. Ele tá tomando seu sangue. E a recíproca é verdadeira. Então pega o seu fornecedor. E fica espremendo ele também. Espreme. Espreme. Seu fornecedor tem que viver. Pessoal. Seu fornecedor tem família. Seu fornecedor tem que comer. Pode ser arrancar o couro dele. Você vai quebrar ele. Principalmente se for um bom fornecedor. Você vai quebrar ele. Então. É o ganha. Ganha que eu sempre diga pra você. Negocie o preço do seu fornecedor. Mas. Não arranca o couro dele. E alguém que você tá vendo. Tá tentando arrancar o seu couro. Você. Corta. Qual que é a melhor maneira de salvar uma empresa? É não abrir mão dela. Qual é a melhor maneira de salvar um casamento? Não abrir mão dele. Qual é a melhor maneira de salvar a família? Não abrir mão deles. Mas isso aí. Eu tô falando de forma geral, tá? Eu não tô dizendo de um casamento, por exemplo, que teve adultério. Que isso pra mim, bíblicamente falando, pode ocorrer o divórcio. A adultério pode ocorrer sem ser picado. Um homem violento que bate na mulher, bebe, pingunço. Pode. Pode também. Pingunço tem que ser... Pode beber socialmente? Pode. Agora, beber e chegar na casa batendo? Não. Eu, quando eu trabalhei nas oficinas, eu percebi que tinha muito pequeno, que não gostava de ir pra casa. E ficava no bar. Ó. Enxugando. Por quê? Porque ao invés de ele transformar a casa dele no castelo dele, como um sonho americano, ele transformou numa masmorra. Cuidado, senhoras. Não fica muito pegando o pé do Godin, não. Que não, ele fica doido também. Aquilo que eu falei, tem que ser uma só carne. Trate o outro como você gostaria de se tratar. É a melhor maneira de você... Manter qualquer tipo de relacionamento. Eu li um livro, que tinha vários contos, nesse livro. Um dos contos me motivou muito a montar a empresa. Conta lá no livro, ela tinha uma determinada ilha que eles queriam conquistar. Mas ninguém conseguia conquistar aquela ilha. Toda vez que eles iam lá e invadiam a ilha, o povo da ilha conseguia rechaçar o ataque. E todo mundo voltava correndo. Ninguém conseguia. Até que um comandante doido lá, colocou lá. Se preparou da melhor maneira possível. Venha bem. Se preparou da melhor maneira possível. Levou os melhores soldados disponíveis. Suprimentos para uma longa campanha. E foi pra ilha. Ele mandou dar a volta por trás da ilha. Desembarcou todos os soldados. Todos os suprimentos. Todas as armas. Se cientificou que todos estavam na praia. E mandou que levasse os navios até alto mar. E que ateasse fogo os navios. Quando colocou o fogo e agora, e agora, e agora. Ele chamou todo mundo. Fiz um reunião e falou assim. Pessoal, agora não há mais possibilidade de retorno. Não há mais possibilidade de fuga. Não há mais possibilidade de redenção. Agora é vencer ou morrer. Todo mundo ficou assim. No dia seguinte, começaram a invasão. Pois bem. Conseguiram. Fiz a lança. Conseguiram. Vou ter que parar aqui, pessoal. O meu isopor virou. Pois bem. Eu continuo já. Já estourou do navio. Pera lá. Pois bem, pessoal. Muito bem, pessoal. Eu tenho um isopor dentro do carro aqui, que eu trago água mineral, um suco. Enfim. E aí, o que aconteceu? Tinha um quebra-mola ali. E o pessoal freou. Eu tava indo me embalar. Segurei. A caixa pluffit. A água molhou tudo ali. Mas tem que fazer o quê? Sem cara. Depois eu chegar lá, eu deixo a porta aberta aí. Depois dá um jeito. Não é hora de pensar nisso agora. Pensando só na hora de resolver. Para você ansioso, só pense nos problemas. Na hora que eles acontecerem. Eu falo isso porque eu sou muito ansioso. E a gente precisa se controlar. Pensar só no problema na hora que for a hora de resolvê-lo. E não antes. Não importa o que você faça. Não importa quantas vezes você pense naquele problema. Você não conseguirá resolvê-lo antes da hora. E outra. Não tem que prever problemas. Ou criar na sua cabeça. Talvez existam situações que nunca acontecerão. Voltando a falar da história do navio. Então o comandante reuniu todos e falou. Não há mais possibilidade de fuga, nem de retorno, nem de redução. Agora é vencer ou morrer. No dia seguinte. Os soldados reunidos com essa palavra. De vencer ou morrer. Como ninguém quer morrer. E não tinha mais como fugir. Foram lá e conquistaram aquela ilha. Qual é a lição disso tudo? Quando você se dispõe a lutar até o fim. Custe o que custar. Você com certeza vai alcançar o objetivo. Não desista. Seja imparável. Quando eu estava na Toyota em Vazia Grande. Para onde eu estou indo hoje. Na cidade que eu estou indo. Estava ali lá. Foi lá que eu aprendi a mexer com Toyota. Eu só pergunto. Se tem faculdade? Eu falo. Tenho. Qualquer Toyota. Pessoal, não é que eu sou fã boy da Toyota não. Mas a Toyota é um carro diferenciado mesmo. É um carro diferenciado mesmo. Até o componente. Até o ferro. Ou o metal. Que a Toyota usa. Parece que é melhor que os outros. Por incrível que pareça. Outra marca que eu respeito é a Mercedes. Qualidade também. O resto são tudo bem igualzão, sabe? Mas a Toyota é um carro superior. Mas todos os outros são bons. Eu só estou dizendo assim. Por exemplo. Eu estava... Semei o pessoal para fazer uma propaganda para mim. E falei. Escreve aí. A melhor oficina da cidade. Ah, não. Mas você não pode falar que é a melhor oficina da cidade. Você pode magoar alguém. Mas se eu estiver dizendo para vocês que eu sou a melhor oficina da cidade. Isso não quer dizer que a outra oficina é ruim. Eu só estou dizendo que eu sou o melhor. Quando eu digo para vocês que eu estou até um carro diferenciado. Eu não estou dizendo para vocês que os outros carros são ruins. Todos os outros carros são bons também. Porque hoje, pessoal. Não existe mais qualidade. Não é mais diferencial. Qualidade não é mais virtude do produto. Qualidade é obrigação. Sem qualidade você nem senta na mesa de negociações mais hoje em dia. Sem qualidade você já é... Como diz o meu pai, você já está fora do mercado. E eles invadiram e conseguiram conquistar a ilha. Pois bem. Na sua empresa, pessoal. Se estiver passando por uma crise. Isso passa. Todo mundo passa em crise. Todo mundo tem problema. Uma crise no casamento, na família. Pense em todas as soluções. Menos em fechar a empresa. O dia o cara alundou um posto. E... Vivia mais passeando do que cuidando do posto. Fechou. Beleza. Aí depois eu falo. Agora eu sou feliz. Agora eu tenho o meu salário no final do mês. Claro, gente. É uma bênção ter um emprego. Mas eu estou dizendo assim. Não queira se conformar dos erros que você cometeu. Isso nunca quer dizer falar. Não criticando a situação de empregado. Eu fui empregado há muito tempo. E fui feliz sendo empregado. E... E eu acredito. Que nem todo mundo nasceu para ser patrão mesmo. Se todo mundo fosse patrão, teria empregado. Então teria não existido empresa. Enfim. São tantas variáveis. E... E... E para sinalizar, né, pessoal, que o time está ficando meio longo já. Coloque toda a sua energia, na sua disposição, naquilo que você faz. Quando eu saí da Toyota... Quando eu saí da Toyota, na plana da Toyota, eu perdi o fio da meada. Quando eu saí da Toyota... É... Eu levei três meses para eu andar embora. Eu tinha uma boa reputação lá. E aí o pessoal foi ajeitando, foi ajeitando. Até que o gerente me chamou. O gerente me contratou. Ele foi... Ele foi transferido para outras unidades. E quando eu estava querendo sair, ele voltou. Para ser gerente da loja que eu trabalhava. E ele me mandou embora também. Aí hoje eu vejo... Que com Deus começa e com Deus termina, né? Ele... Eu falei, ó, cara. Eu estou com um projeto aí de montar uma oficina. Você tem certeza, cara? Eu falei, tenho. Você falou que você não teve gente aí que foi montar uma oficina. E... Não deu certo e voltou ganhando menos para a mesma empresa? Eu falei, pois é. Só que... Eu planejei. E eu fiz o planejamento. Realmente fiz mesmo, é só. Planejamento com mais de antecedência. Eu vim em Sinop. E em maio de 2001. Eu montei a empresa em Sinop em fevereiro de 2002. Mas fora isso, eu já vim me informando da cidade antes. Veja quanto tempo eu planejei para montar a empresa. E sofri, hein? Outra hora eu faço outro vídeo contando a história do começo da empresa. Um dia que eu saí forçado de manhã. Eu lembro até hoje. Eu estava com a camisa azul. E não tinha celular na época, né? Tinha, existe celular. Claro, era de 2002. Mas não tinha essa facilidade de celular. E eu fui no orelhão do lado de fora da... Da concessionária. Falei, não vou nem pegar o telefone prestado aqui dentro. Fui lá fora e liguei para minha mãe. Mãe, acabei de sair da Toyota. Vou montar a minha oficina. Agora é vencer ou morrer? Aí a minha mãe... Não, meu filho. Não, não diga assim. Diga... É vencer ou vencer? Amém. Isso aí. Botei em prática o meu pronto-santo. E aí... Graças a Deus, estou aqui 17 anos falando para vocês disso tudo. Esse carro aqui, para mim, ele é simbólico na minha vida. Esse carro e o outro Corolla que a minha esposa anda. Por quê? Eram os carros que estavam vendidos na Toyota na época. E eu tenho uma queda por esses carros aqui. Eu quero comprar outra dessa aqui, preta. Só que eu quero achar uma bem originalzona, assim. Mais original que a Garbosa ainda. A Garbosa vai ser a de... A... A... Sempre pronta. Eu quero achar uma relíquia lá para ficar parada, assim. Só para ficar encerrando ela todo dia. E aí... Existe aquela música. Dos dois filhos de Francisco, né? O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse. Filho, vem cá. Ou eu passava a mão nos meus cabelos, ou eu ia em meus olhos. Começou a falar. Enfim. Vocês viram que eu tenho uma... Uma voz. Uma voz que não serve para nada. Ainda bem que eu sou mecânico, menos cantor. Tem uma frase dessa música. Que descreve o acontecimento da minha vida. Ele diz assim, ó. Lá no... Acho que no refrão da música. E o olhar da minha mãe na porta. E eu deixei chorando a me abençoar. Vou repetir. E o olhar da minha mãe na porta. E eu deixei chorando a me abençoar. O que que ele quer dizer com isso? Quer dizer que no dia que você saiu de casa. Você pegou a sua mala. Bateu o portão. A porta da sua casa. Colocou no chão. Abraçou a sua mãe. E falou, mãe. Adeus. Mas não é Deus que vai morrer, tá gente? É Deus que eu vou embora. Vou cuidar da minha vida agora. E sua mãe ali te abraçou chorando. Ó, meu filho. Não vá, mas vá com Deus. Aconteceu comigo. No dia que eu saí de casa. Eu arrumei tudo. Minha mãe tava... Manteve assim. Olha aqui, ó. Leva isso aqui. Leva essa compra que eu fiz pra você aqui. Essa carne seca. Que você não vai ter geladeira. Essas batatas. Leva essa... Bom, Lov9. Leva esse ventilador aqui pra você dormir. O travesseiro. Não esqueça. Leva essa... Enfim. Eu vou botando no carro. Pra vir embora. Quando eu botei no carro. Que eu baixei a tampa. Que eu saí o carro pra fora. Que eu desci. E eu fui dar um abraço. Aí ela... Até aquele momento. Ela tava firmona. Ó. E fazendo recomendações. E dando de dedo. E falando com a autoridade. Quando eu falei. Adeus, mamãe. Aí... Desabou. Aí começou a chorar. Aí chorou. Não teve jeito. Aí eu abracei ela. Falei. Mas tem que ir. E vir. Ó. Graças a Deus. Aí eu montei no carro. E fui andando pra gente. Ela veio correr atrás do carro. Chorando. Dando tchau. Então, pessoal. O olhar da minha mãe na porta. Eu deixei chorando. A me abençoar. Por quê? Porque... O olhar da sua mãe na porta. Chorando. Está te abençoando. Porque você foi um bom filho. Isso significa. Que você foi um bom filho. Isso significa que você. Cuidou da sua mãe. Quando precisava. Significa. Que você plantou aquele amor. Foi aquilo que eu falei pra você. Você respeitou a sua mãe. Filho que não respeita a mãe. A mãe dá graças a Deus que ele sai de casa. Por mais que o ame. Lembra que eu te disse. Que respeito é mais importante que amor. E que respeito gera amor. Mas por mais que o filho se respeite a mãe. A mãe nunca vai deixar de amá-lo. Mais uma vez. Não vai dar a bênção do choro dela. Ou abençoar na saída. Então eu gostaria de terminar esse vídeo. Diferente do que a gente já fez hoje no canal. Com essa frase. Que o olhar das pessoas te abençoa na sua partida. Com lágrimas. Lágrimas de. Tristeza pela sua partida. E de alegria. De você estar indo em busca dos seus sonhos. Há 17 anos atrás. O dia que eu saí de casa. Eu deixei o olhar da minha mãe da porta. Chorando. A minha vez soada. E hoje. Quando eu faço esse retorno. Que eu volto para a minha cidade. Eu volto para a Vazia Grande. Para a Vazia Grande. Essas cidades vizinhas. Eu sempre reflito sobre tudo isso. O que aconteceu até aqui agora. Opa! Ai, ô. Reflito sobre tudo isso. E digo. Valeu a pena. Valeu a pena, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Pois até aqui. O Senhor te ajudou. Não adianta, pessoal. Você achar que vem de você mesmo. Não vem. É vem de Deus. É Deus que ordena a bênção. É Deus que cuida de você. Com 17 anos. Casado há 15. Três filhos. Um já com. Dá para fazer 15 anos. O outro com 12. O outro com 3. É o Gabriel Miguel. Uma esposa apaixonada. O que eu poderia precisar mais? É o fruto do olhar da... É o fruto do olhar da minha mãe na porta que eu vestei chorando para me abençoar. Cumprindo a palavra de Deus que diz. Honrar pai e mãe. Pois é o primeiro mandamento que eu promessa. Para que vá bem e ter longos dias na terra. Se minha mãe chorou no dia que eu saí é porque eu honrei ela e a respeitei e a amei e cuidei quando eu morava com ela na mesma casa. Então pessoal. Cuidemos dos nossos. Cuide da sua mãe, cuide do seu pai, honre do seu pai, honre da sua mãe. Deus não manda honrar pai e mãe se eles são legais, se eles são normais. Deus só manda honrar pai e mãe. Não importa como eles sejam. Só manda honrar pai e mãe. Então faça isso. Cuide da sua família. Cuide da sua empresa. Cuide do seu dinheiro. E não caia nos cantos de sereia. Na internet é fora. Se você gostou. Compartilha esse vídeo. Dá um like. Comenta, faz comentário. E aí eu trago outros temas em ti falando assim. Eu peguei aqui pessoal. Entrei nessa estrada aqui. Que eu gosto dela. Que é uma estrada meio de interior. Uma estrada interior. A MT-010. Falei. Ah, vou falar um pouco. Desliguei o rádio. E falar um pouco com vocês aí. Sobre a minha vida. Sobre o que eu aprendi. Sobre tudo que eu aprendi. Que conhecimento, gente. Só é válido se for passado pra frente. Beleza? Espero que tenha ficado boa o ângulo da gravação. E vamos lá. Vamos lá. E pra não perder o costume. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Dá like no vídeo. E compartilha nas suas redes sociais. Eu tô vendo os prédios lá de Cuiabá. Já tô chegando, pessoal. Cheguei rápido, rapaz. Cheguei a demorar mais. Já tô quase lá. Já tô chegando. Valeu, galera. Outro quebra-mola aqui. Segurar o isopor. Aí. Pronto. Eu tô feito isso da outra vez. Tamo junto. E aí E aí E aí Tchau, tchau.